Pois é, Gabriel Rota, desde domingo, depois da depredação do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, da sede do STF, muitos governadores enviaram agentes da Polícia Militar dos Estados, dos respectivos estados, para reforçar a segurança na esplanada dos ministérios em Brasília. De acordo com o último levantamento do Ministério da Justiça, 12 estados enviaram... A Polícia Militar do Acre já tem um efetivo mobilizado, isso mesmo antes dos eventos, faz parte do pacto federativo, e a quantidade aumentou nos últimos anos, e nós estamos acompanhando. Teremos agora uma reunião com o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, e aguardar aí o andamento das ações. Espero que as coisas restabeleçam e que não haja necessidade de envio de mais policiais. Tendo em vista que o efetivo de vocês já não é muito grande, o Estado não tem muito efetivo, aí perder esses policiais também atrapalha na ação de vocês aqui. Nós temos uma preocupação também com a segurança local. Nosso Estado está precisando de apoio policial também, tanto é que nós temos um apoio aqui da Força Nacional. Então, assim, estamos acompanhando e apoiando no que for preciso e necessário também ao governo do DF e ao presidente, ao governo federal, aquilo que for possível estaremos também colaborando. Procuramos a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP, para saber se o Estado deve enviar mais agentes de segurança pública para o DF. No entanto, o secretário adjunto precisou entrar em uma reunião na Casa Civil, não pôde conceder entrevista para a nossa equipe, mas a assessoria informou em comunicado do secretário adjunto que a SEJUSP está acompanhando. O secretário está em Brasília justamente para definir estratégias junto com o interventor federal. A gente sabe que a segurança pública do Distrito Federal está sob intervenção federal. A Câmara aprovou ontem à noite, o Senado deve aprovar hoje, se isso já aprovou, pelo horário do Gazeta Alerta, mas tem um interventor federal e muitos policiais, como eu falei anteriormente, dos Estados estão indo para o DF. Então é isso, Gabriel Rota, aqui onde estava o pessoal, os manifestantes, o acampamento em frente ao quarto bis, não existe mais. A gente sabe que foi desmobilizado ontem à noite, ou ontem à tarde, apenas agentes da Polícia, da Força Nacional, que estão no Acre, fazem aqui a segurança para que não haja aí a tendência ou a possibilidade de se restabelecer essa manifestação. Com imagens de Neuvan Negreiros e Márcio Souza para o Gazeta Alerta. Com imagens de Neuvan Negreiros e Márcio Souza para o Brasil,